O ponto que a gente tem que pensar não é viver mais, é com que qualidade você vive esses últimos anos. Então eu fiz uma viagem para a Coreia, um documentário que eu fiz em vários países do mundo. Foi interessante que eu perguntei para a pessoa responsável por esse departamento do governo sul-coreano, com quantos anos eles queriam aumentar a expectativa de vida, já que lá é quase 86 anos. Ele falou, isso nunca passou na nossa cabeça. O que a gente diminuiu foi o tempo de dependência ao final da vida. Então lá, que eram nove anos na década de 70, os últimos nove anos a pessoa vivia com dependência, agora são três. E tem um estudo aqui em São Paulo mostrando que os 11 anos, os últimos 11 anos de um brasileiro são vividos com dependência, algum tipo de dependência. E isso causa um custo absurdo. Então você promover a qualidade de vida para esse cara conseguir, não só viver mais, mas viver melhor, vai custar muito menos e ele vai ter muito mais autonomia. Mas essa qualidade de vida...